Diferentes intervenções de manejo para controle da estrutura de pastos de azevém influenciam no tempo de pastejo dos ovinos? Vamos descobrir! Olá, meu nome é Renan Pedro Becker, eu tenho 22 anos, sou estudante de agronomia da URGS e bolsista de iniciação científica no grupo de pesquisa em ecologia do pastejo, sob orientação do professor Paulo Carvalho. A estrutura do pasto influencia o consumo dos herbívoros. Muitas metas de manejo existentes consideram como negativa a capacidade de seleção dos animais, não se aproveitando desta como um recurso adaptativo frente a ambientes heterogêneos. Sob o conceito do pastoreio rotatino, de oportunizar aos animais o acesso a estruturas que maximizem a taxa de ingestão, propusemos avaliar de que forma diferentes intervenções na estrutura do pasto influenciariam o tempo de pastejo dos ovinos. O experimento foi conduzido em pastos de azevém, na Estação Experimental Agronômica da URGS, durante os meses de agosto a outubro de 2019. Foram utilizados 27 ovinos da raça Texel e da raça Corriedale, com média de 29 kg de peso vivo cada. O delineamento experimental foi de blocos inteiramente casualizados, com 3 repetições. A altura dos pastos foi mantida a 15 cm de média, por estar entre a que maximiza a taxa de ingestão, 18,5 cm, e 40% de rebaixamento da altura inicial, a partir do qual essa taxa decresce. Os potreiros foram divididos em 8 quadrantes virtuais, de 312 m² cada, onde eram aplicados os tratamentos, que consistiam em 3 estratégias de intervenção da estrutura dos pastos, em método de pastoreio contínuo. O tratamento 1 consistia basicamente em ajuste de carga, como regulador da altura dos pastos. O tratamento 2 consistia em ajuste de carga, mais o uso de cerca para diferimento dos quadrantes que estavam abaixo de 12 cm de altura, superpastejados, e concentração dos animais em quadrantes onde o azeven estava acima de 18 cm de altura, subpastejados. E por fim, o tratamento 3, que consistia em ajuste de carga, uso de cerca e roçada mecânica onde o pasto estava acima de 18 cm de altura. Ocorreram 3 avaliações de comportamento ingestivo, cada uma de 24 horas, para determinar tempo de pastejo, ruminação e ósseo dos animais. Ao final das avaliações, os animais submetidos ao tratamento 1 apresentaram 547 minutos de pastejo diários, os submetidos ao tratamento 2, 530 minutos, e os submetidos ao tratamento 3, 534 minutos de pastejo diários. Após a realização de análise de variância, verificamos que não houve diferença estatística entre os tratamentos para o tempo de pastejo dos ovinos. Sendo o tempo de pastejo um indicador da oferta de condições ótimas para o pastejo, quanto maior, pior são as condições, conclui-se que, sob qualquer das intervenções estudadas, os animais tiveram sucesso em obter sua dieta, sem a necessidade de aumentar o tempo em pastejo. Isso demonstra que, em uma escala diária, os ovinos possuem a capacidade de modelar a ingestão por meio da seleção, demonstrando a elasticidade do forrajamento e promovendo o processo de pastejo. Legenda por Sônia Ruberti